Você quer aprender a fazer slides profissionais super bem feitos e intuitivos? Pois esse vídeo é pra você. Assista aqui, porque eu vou apresentar pra você uma ferramenta muito útil que você pode incluir no seu PowerPoint do seu Windows. Seja bem-vindo ao canal Drak Tutoriais, eu sou o Drak e hoje vocês vão ver aqui um vídeo especial onde eu vou ensinar pra vocês uma ferramenta legal que você pode instalar no seu PowerPoint. E como é que funciona? É o seguinte, o nome desse programa se chama iSlide. Ele é mais como se fosse um plugin do PowerPoint do que um programa em si. Mas quais são as vantagens, Drak? Vamos lá, as vantagens são. Vamos lá, o PowerPoint vocês sabem mexer provavelmente, mas aqui eu queria fazer coisas a mais, colocar mais efeitos, colocar ele mais profissional e não se limitar o que já tem no PowerPoint. Então o iSlide, ele vai facilitar o seu trabalho, é claro, colocando coisas a mais e também mais rápidas a serem incluídas. Mas vamos ver na prática? Primeiramente, pessoal, qual é o site que você vai ter que acessar? É o site iSlide.cc. Aqui na descrição do vídeo vai ter o link pra acessar o site e ele é gratuito. Tem a versão paga e tem a versão gratuita. Eu aqui vou mostrar a versão paga, porque eu vou mostrar todas as ferramentas que ele consegue fazer. Mas a versão gratuita já tem ferramentas já dela, com algumas pequenas limitações, mas você pode fazer um bocado de coisa com a versão gratuita, beleza? Então vamos lá, bem aqui você vai clicar em Download Now, no site do iSlide. Pessoal, após baixar do programa, basta você instalar ele. É muito rápido, eu vou instalar aqui e vou adentrando os passos, beleza? Então eu vou colocar em Executar. Vou colocar em Next, Next, Instalar. Pronto, é uma coisa bem simples. Ele é bem leve, viu, pessoal? É só 14 MB, não ocupa quase nada de espaço no seu computador. Então, é claro, vou pular essa parte aqui. Pronto, foi instalado. Vou desmarcar aqui pra poder não precisar ver o arquivo Redmi, mas vou colocar em Finish. Pronto, é o seguinte. Aí já foi instalado. Você, obviamente, tem que ter o PowerPoint instalado no seu computador. De preferência, a versão 2016 ou SuperiO, viu? Isso é importante. Então, no caso aqui, ó, eu vou agora abrir meu PowerPoint. Então eu vou colocar PowerPoint. Tá aqui. Pronto, galera. Aí, vamos lá. Abre meu PowerPoint. Vou clicar aqui na apresentação em branco qualquer, não tem importância. Pessoal, assim que você vai abrir o PowerPoint pela primeira vez, após a gente instalado a slide, o que acontece? Você vai passar aqui algumas dicas do que você pode fazer e como fazer aqui no PowerPoint. Obviamente, de forma resumida. No caso aqui, ó, bem-vindo ao slide. Então, você pode até conseguir um rendimento 90% do tempo, que você faria um slide normal, através do iSlide. Então, eu vou colocar em Skip, porque eu não vou mostrar aqui, porque eu vou ensinar pra vocês. Então, eu vou pular essa parte. E aí, ele pede pra você fazer o login. Pessoal, é importante você criar a sua conta. Por quê? Porque muita coisa que você vai colocar tem que ter a conta vinculada. Então, lembrando, você não é obrigado a pagar agora, beleza? Você paga se quiser. É, no meu caso, eu vou colocar a conta que eu já tenho aqui, que é a conta premium. Mas, lembrando, o que for gratuito, eu vou mostrar pra vocês. E o que tem na versão paga, eu vou mostrar pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui minha conta e vou pular essa parte. Pronto, galera. Aí, sim, você conectou na sua conta, ou se não, você criou a sua conta. E, após criado, você já pode utilizar o iSlide no PowerPoint. Olha só, perceba que vai ter uma nova aba aqui no PowerPoint, viu? Chamado iSlide, logo depois de página inicial. Então, o que é que você vai fazer? Primeiramente, ele já deu aqui o iSlide modelo. No meu caso, o que é que eu vou fazer, galera? Eu vou criar um do zero, porque eu quero saber o que é que tem aqui. Vou mostrar pra vocês. Então, eu vou apagar tudo aqui os slides, beleza? Vou apagar tudo. E vou criar um do zero. Pronto, tá aqui. Aí, galera, como é que funciona? Primeiramente, o legal é porque ele já insere uma sangria a poder você ter uma organização na hora que você for criar o seu PowerPoint, beleza? Esse é o iSlide. No meu caso aqui, já que eu tenho o iSlide, eu vou clicar em iSlide. E, assim, a primeira coisa que nós fazemos num documento de apresentação é colocar o modelo do tema. Então, aqui, ó. A primeira coisa que eu vou fazer é colocar em Theme Library. Eu não sei falar muito bem inglês, mas vamos lá. Theme Library. Então, eu cliquei aqui, ó. E aí? O que você quer? Atena, meu Deus. Vem cá, vem cá. Olha essa menina buchudinha aqui, ó. Meu Deus. Como você é goida. Eu tô gravando. O papai tá ocupado. Vai brincar ali com o gato, vai. Vamos lá. Assim, galera. Como eu falei, a versão gratuita é um pouco limitada. Por exemplo, muitos do que tem aqui, você não pode colocar na sua apresentação. Mas, vamos lá. Quais são, por exemplo, que eu já sei decorado? Nessa lista aqui que eu sei, é esse daqui e esse. Na versão gratuita, você pode colocar, beleza? Mas, lembrando, é só o tema. Você pode criar o sistema depois, mas de forma rápida. Como é que você pode fazer também? No meu caso aqui, eu vou colocar esse aqui. Annual Report. Então, como é que eu faço? Eu tenho que baixar primeiro. E o bom, pessoal, é porque ele já dá um modelo de dois formatos de estrutura diferente. Ou seja, eu posso colocar em 16x9, porque é monitor widescreen. Ou 4x3, que é mais quadrado. No meu caso, eu vou colocar o formato de 16x9. Então, eu vou clicar aqui em 16x9. Pronto. Eu vou esperar. E olha só. Automaticamente, ele já propusou você colocar aqui os vários formatos de estilo diferente para esse formato de tema de slide. Ou seja, resumindo o que eu falei. Vou até fechar aqui um pouquinho. Eu posso muito bem ver aqui. Isso aqui é o de título. Vou até tirar o zoom aqui. Aqui a qualidade é tão alta que o slide aumenta muito. Então, eu vou diminuir aqui. Pronto. Tá aqui o modelo. É que é totalmente personalizado. Você pode ver isso aqui. Ah, eu não gostei. Então, eu vou colocar esse. Então, esse, esse. E aqui vai colocar já todos os formatos diferentes que você pode incluir para esse tema. Então, eu digo, ah, eu não quero isso aqui. Então, eu vou só excluir isso aqui. Pronto. Entendeu? Olha que legal. Então, vamos lá. Primeiramente, aqui o título. Olha que legal. Eu posso clicar bem aqui. E escolher o que eu quero. Então, eu vou apagar aqui. Por exemplo, anual. Então, eu vou clicar aqui e digitar, sei lá, de vendas, por exemplo. Então, eu vou só diminuir aqui o tamanho da fonte. Pronto. Tá aqui, ó. Aí, eu posso até trocar aqui 2018, 2018, porque, digamos, ah, mais de 2019. Então, eu vou clicar aqui e colocar 2019, por exemplo. Então, pessoal, eu vou personalizar um bocado de coisa. Inclusive, agora, olha só, vamos ver mais ferramentas. Já que eu mudei aqui, ó, eu poderia também voltar aí no iSlide, clicar em Theme Library. E aí, olha só. Pessoal, possui ao todo 1.471 modelos diferentes. Aí, pô, traca, como é que eu vou saber o que eu quero? Aí, é claro, você pode fazer o quê? Aí, aqui em cima, você pode organizar pelos mais populares, ou se não, os mais recentes, os meus favoritos. Clicar aqui, ó. Vê quais são os gratuitos, quais são os prêmios. A categoria, eu posso colocar aqui, sei lá, questão de negócios, ou se não, férias, ou se não, conferência. Tem vários modos aqui diferentes. Tá em inglês, mas dá pra entender a ideia aqui. E tem os estilos, ou seja, simples, criativo, chinês, revista, assim por diante. Então, no caso, eu vou deixar isso aqui mesmo. Vamos pro próximo. Vocês perceberam que aqui do lado direito, possui essas caixas aqui de ferramentas de design. Ou seja, eu posso clicar aqui em relatório, pra poder facilitar o trabalho, pra poder ter que... Ah, então eu vou arrastar um pouquinho pra cá. Não, mas eu quero mais pro meio. Não pra esquerda. Aí, bem aqui nesse design, de ferramentas de design, você pode clicar que automaticamente ele vai se ajustar ao seu slide. Obviamente, dependendo da sangria que já tá marcada. Então, aqui, eu posso colocar aqui centralizado, na direita, mais pra cima, mais pra baixo. É, colocar mais pra trás, pra frente. Ou seja, tem um bocado de ferramentas diferentes, mas eu não vou mexer em todas, porque é um bocado de coisa. Quando você baixar, você vai poder mexer e ver o que cada uma faz, beleza? E, obviamente, podemos personalizar o nosso tema, através da ferramenta de biblioteca de cores. Então, eu vou clicar aqui e, olha só, através de tudo isso aqui, ó, que eu já escolhi do tema. Ah, eu não gostei desse A vermelho, eu queria um azulzinho. Então, você pode vir bem aqui, ó, e clicar, que ele vai aplicar em todos os slides, beleza? Então, eu vou clicar bem aqui, ó, esperar um pouquinho, que tá baixando. Pronto, foi modificada com o tema. Então, como eu falei, você pode mudar e eu vou escolher só esses aqui. Beleza, vamos pro próximo. Então, aqui, eu vou pro próximo slide. Biblioteca de diagramas. Vamos lá, eu vou clicar aqui. Aí, olha só, vocês sabem que tem aqueles diagramas, tipo assim, ah, organização empresarial. Aí, tem uns níveis que você pode colocar. E, aqui, também, possui essa ferramenta, só que mais personalizada ainda. Olha só. Aqui, possui uma lista, é, de diferentes tipos. Então, é claro, você pode até filtrar o que você quiser. Digamos, ah, eu quero por, é, livre, ou seja, gratuito, ou prêmio. Agora, suas categorias, magnitude, data, e assim por diante. Eu não vou mostrar cada um aqui, porque é muita coisa. A vida vai ficar mais de uma hora, beleza? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou escolher isso aqui, ó, digamos. Vou escolher isso aqui, ó. Isso aqui é interessante. Vamos lá, vou clicar aqui. E, é claro, como ele criou aqui, eu posso agora clicar bem aqui, clicar outra vez. Posso modificar como eu quiser, entendeu? Então, aqui são vários diagramas já personalizados para vários estilos. E, obviamente, pensando principalmente em questão de se você trabalha com negociação ou apresentação profissional para empresas mesmo, entendeu? E, é claro, você pode modificar aqui do jeito que você quiser. Mas, o que eu queria mostrar mesmo, na minha opinião, a melhor ferramenta seria os diagramas smart. E, vamos lá, eu vou excluir isso aqui para poder não ficar pesado. Então, eu vou clicar aqui, ó, em diagrama smart, beleza? Diagrama inteligente. Por exemplo, aqui, eu vou clicar no primeiro. O primeiro aqui, ele é a versão premium, mas tem outros na versão gratuita. Então, vamos lá, aqui na versão premium. Pronto, vou fechar aqui temporariamente. E, olha só, aqui, eu posso fazer toda uma mistura de dados com os diagramas que eu tenho aqui. Por exemplo, vamos lá, eu vou clicar aqui no Twitter. Aí, eu vou voltar aqui para o diagrama smart. Vou clicar aqui no cantinho em editor. E, olha só, galera, eu posso vir aqui, ó, no número. Aí, eu posso diminuir aqui, ó, série 1, tá vendo? Série 1, ou seja, o primeiro valor aqui. Eu posso diminuir e aumentar e, dependendo do que eu aumento e diminuo, ele já modifica aqui automaticamente. Ou seja, eu quero colocar um dado que, na qual, dependendo do número, ele já muda a cor e a proporção dela ou o tamanho dela. E aí, através dessa ferramenta de diagrama smart, ele faz tudo isso. Olha que legal. Só que, obviamente, eu posso vir aqui, ó, diga, eu não queria sair com azul. Eu posso trocar a cor de preenchimento para colocar aqui, sei lá, eu queria um vermelho. E aí, essa cor mais clara aqui, que era o azul claro, eu posso colocar, sei lá, um laranja. Então, eu posso inverter as cores do jeito que eu quiser, que ele mude automaticamente. Então, seja totalmente personalizável. Assim, eu acho que você entendeu a ideia. Então, eu vou pular essa parte aqui para a próxima ferramenta. Como eu falei, senão o vídeo vai ficar mais de uma hora, beleza? Então, eu vou pro próximo. Possui aqui as ferramentas de ícones. E, olha só, digamos, ah, aqui tem o ícone do Twitter. Eu não queria colocar esse ícone do Twitter, eu queria trocar para o outro ícone. E aí, eu posso clicar aqui no ícone do Twitter, nos dois, na verdade, aqui. Aí, ícone library, bem aqui, ó, ícone library, pronto. Aí, o que é que você pode fazer? Digamos, ah, eu não queria o Twitter, eu queria o símbolo, por exemplo, aqui, ó. Deixa eu ver aqui. É, sei lá, desse dinheiro aqui. Então, eu vou clicar aqui em cima. E aí, ó, olha só. Ao invés de eu ter que apagar, aí mover, aí baixar outra imagem, jogar no lugar certo, automaticamente, ela vai substituir. Aí, olha que legal, vou até ver aqui, ó. Ficou o custo de dinheiro com as mesmas cores. Então, mesma coisa, eu posso, por exemplo, aqui, ó. Ah, tem símbolo aqui do Google. Eu não quero o símbolo do Google. Vou colocar o símbolo aqui do, do, é, do planeta, por exemplo. Pronto, ficou aqui, ó. E assim por diante, o símbolo fica do que você quiser. Sem precisar mudar nada. E ele já pega as cores que estavam lá e aplica aqui. Olha que legal. Então, obviamente, pessoal, olha só a bizarrice. Possui mais de 167 mil ícones diferentes. Ou seja, meu Deus do céu. Vamos pro próximo. Vamos ver todos os ícones, não, porque senão vou passar a noite aqui. Ah, vamos pro próximo. Possui biblioteca de imagens. Ou seja, você não tem que ir no Google, procurar imagens. E aí tem a questão de copyright. Às vezes, você vai fazer a apresentação e você não pode incluir uma imagem que tenha direitos autorais. Então, pra isso, aqui já tem uma biblioteca com mais de nove mil e duzentas imagens diferentes. A poder você incluir no seu PowerPoint. E é claro, as categorias. Eu posso colocar imagens de animais, natureza, viagem, emoções, comida e assim por diante. Eu não quero que eu não falo de comida. Vamos lá, comida. Eu não almocei ainda, tô com fome. Então, vamos colocar imagens de comida. Pronto, esse café aqui. Vamos clicar em baixar. É, pronto. Ele vai baixar e, obviamente, pessoal, o ruim é que no Google, às vezes, tem as imagens. Imagens de baixa qualidade. É, sei lá, menos de mil pixels. Aqui, a imagem é gigantesca. Quase 4K, pra você ter ideia. Então, vou até fechar aqui. E olha que legal. E, obviamente, pode colocar lá atrás. Ó, vou clicar aqui, ó. E vou trazer lá pra trás. Lá pra trás. Pronto. E aqui já ficou os dados. Obviamente, tá meio ruim de enxergar aqui. Mas é só alterar as cores depois. Então, tá aí, pessoal. E, é claro, tem os vetores, que é parecido com os ícones. Só que ele é como se fosse uma imagem PNG. Ou seja, com fundo transparente. Então, eu posso muito bem clicar aqui em cima do smartphone aqui. Ó, vou clicar fora. E aí, vou colocar aí embaixo a imagem do smartphone aqui. Dos dois smartphones. E aí, olha só que legal. Ficou aqui a imagem. Posso colocar no cantinho também. E mudar o tamanho. Então, tá aí, pessoal. Eu coloquei aqui a imagem. Bola aqui no cantinho. Pronto. Olha que legal. Então, tá aí. Mas, agora, eu vou ver outras ferramentas que nem transições de vetores. Eu poderia muito bem aqui, ó. Tocar em outro vetor, por exemplo. Digamos, ó. Vou colocar agora aqui. Sei lá. Existe essa carteira aqui. Então, vou clicar fora. Cliquei no cima da carteira. E, olha que interessante, galera. Eu vou clicar aqui. Vai aparecer a imagem atrás. Pronto. Diminuiu o tamanho. Tá aqui. Digamos que essas duas, tipo, se misturassem uma transição. Então, eu posso clicar em uma aqui. Segurar CTRL. E clicar no outro. Pronto. Aí, olha só. Bem aqui, possui as animações que eu posso colocar. Eu não vou mostrar todas, porque vai demorar muito tempo. Mas, eu vou colocar isso aqui, por exemplo. Aqui é o Smooth Transition. Então, eu vou colocar em Smooth Transition. E, olha só. Quando eu for visualizar esse slide aqui. Vou até colocar F, é... Pra vocês verem. E, olha só. Antes, possuía só essa imagem. Aí, digamos que você ia transformar assim em outra imagem. Aí, olha só que legal. Você transformou na outra imagem. Então, é claro. Possui vários efeitos de transição diferente. Mas, eu vou mostrar só isso aqui, por enquanto. E, pessoal. Ah, sim. Tem um bocado de ferramenta. Você pode juntar a imagem. Comprimir o arquivo. É... Proteger o seu arquivo de apresentação. Pra ninguém fazer uma fraudação. Entendeu? Do seu documento. Dentre outros. Mas, tá aí, galera. Você pode fazer um bocado de coisa. Se eu for mostrar tudo. Vou passar o dia aqui. Então, tá aí. O vídeo tá quase em 20 minutos. Mas, eu acho que vocês viram o principal. E, galera. É assim, a versão gratuita. Tem um bocado de coisa. Mas, a limite de download. Ah, eu tenho que baixar. Só posso baixar, sei lá. Quatro imagens. Ou, se não. Não posso escolher todas as imagens que estão aqui. E, assim. Querendo ou não. A vantagem mesmo. Você só vai conseguir com a versão premium. Beleza? Após você fazer... Você que trabalha com a apresentação. Quer fazer slides bem feito. Profissional. E, é claro. Formal. Com muitas interatividades diferentes. Animações diferentes. Você pode utilizar o iSlide. E eu aconselho. Recomendo. Beleza? E, assim. A pergunta. Quanto custa? Com certeza. Isso custa muito mais barato. Do que você mandar alguém fazer algo bem feito. Beleza? Assim. O custo mensal. É de 9,99 dólares. Você pode converter aí. Na sua calculadora. Quando é que está a atual. É a cotação do dólar. Ou, se não. Digamos. Ah, eu queria passar algum ano inteiro. Para poder ganhar uma promoção mais barata. Você paga apenas. 79,99 dólares. Beleza? Então, aqui na descrição do vídeo. Vai ter o link. Lembrando. Tem a versão gratuita. Use a versão gratuita. Se gostar. Pague. Que vale a pena. Beleza? Então, essa aqui foi a dica do Drac. Então, se você gostou desse vídeo. Clique em gostar aqui embaixo. E, obviamente. Para poder acompanhar mais vídeos. Que nem esse. É só que inscreva-se também. Aqui embaixo. Beleza? Então, vejo você no próximo vídeo. Até a próxima. E falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri